Música Laboratório Referência Nacional Tuberculose apreende o requisito Aturretan Acreditação Russe Organização Mundial Saúde Diretora Executiva Laboratório Nacional Saúde Endan Suárez da Silva, que participa em inauguração do Laboratório Nacional Tuberculose e já pediu-se com o Primeiro-Ministro Tauru Matanduak, Ministro Saúde, e com a terceira Organização Mundial Saúde. Endan Suárez da Silva, o Laboratório Referência Nacional Tuberculose estabelecido, onde aplicamos a acreditação. Laboratório está acreditando. Além de estabelecer, nós temos que aplicar a acreditação. Aturretan mundialmente acreditada em laboratório, acreditado, resultado, então, nós temos que aplicar a acreditação e qualidade, e acurada. Aqui, nós estabelecemos a LPI, e aqui, ASEAN, região ASEAN, nós somos a primeira, única área ASEAN que estabelece a LPI. Então, além de fazer o teste para o povo, nós temos que ajudar a ter a capacidade de fazer o teste. Então, nós temos que fazer o teste da matemática, para ter a capacidade de fazer o teste. o teste da matemática. Representante da MSI da Timor-Leste, Arvin Matur, que foi a inauguração do Laboratório, que observa a facilidade no equipamento do Laboratório União da Timor-Leste, que recebe a acreditação. Muito orgulho de dizer, que o laboratório que foi equipado, está acreditando o que nós chamamos de número um. A very well-recognized, high-end accredit laboratory now. Durante o Ministério do Saúde, Haruka mostra o barrilhão, o duração de um clareiro, o diretor de um resultado. O Laboratório União inaugura o primeiro-ministro, pela apoiação do governo Liuliu, do Ministério do Saúde, atuando a detenção cedo, suspeito, mora a TVC. Lamberto da Silva, FG Nabu, Jemen.